Olha gente, se o desfecho dessa guerra pode ser divisão da Ucrânia, a Ucrânia já foi, né? A Ucrânia já era, gente, pelo amor de Deus, né? 8 milhões de refugiados, perderam um quinto do território, 250 a 400 mil mortes, isso já era, com o país isso já era, gente. Vladimir, um abração pra você. Olha o Edson Gripe, qual a possibilidade de uma terceira guerra? Vamos aguardar, muito cedo ainda, vamos esperar os desenvolvimentos da África, né? Uma coisa é certa, a Rússia ter passado a Alemanha é do balaco-baco, gente, vocês não têm noção, né? A Rússia ultrapassar a economia da Alemanha, pô, se esses drones da Ucrânia são tudo... Não sei se vai ser efetivo pra alguma coisa, né, Gabriel? O Brasil devia pensar nessas soluções, é interessante, mas eu não sei até que ponto que é efetivo, que é 100% efetivo isso aí, né? Eu não sei. Sinceramente, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, muitas dúvidas ainda.